Depois, hora, minuto, segundo e microsegundo, tá bom? Nós temos aqui 0.35 microsegundo para o Light GBM e 3 segundos e 37 microsegundos para o XGBoost. Galera, não é por nada não, mas quando a gente faz o cálculo, parece pouco, mas olha só. 3.37 dividido por 0.35, galera, esse algoritmo é 9 vezes mais rápido do que o XGBoost, galera. Você entende agora por que ele tem sido o queridinho da galera agora que está fazendo competições de Machine Learning? Por dois motivos. Primeiro, porque ele é mais acurado, ele tem demonstrado em algumas situações maior acurácia, maiores resultados de assertividade e, galera, tempo de execução, quem participa de competições de Machine Learning tem um prazo definido ali para fazer as suas submissões do seu resultado. Então, tempo também aqui conta muito, galera. E quando a gente está trabalhando em empresa, então, que a gente tem ali as sprints para fazer, tem que entregar os resultados bem de forma bem pontual, cara, a gente precisa de tempo, galera. A gente não pode falar para o nosso gestor, olha, não dá não, não rodou porque... A gente não conseguiu entregar a máquina preditiva porque o sistema não rodou. Cara, isso não cola não, galera. Inclusive, esse tipo de coisa, ele tem que estar previsto ali, ó, como registro de incidente quando você não consegue fazer o trabalho. Você tem que estar preparado para isso também. Será que eu vou conseguir rodar essa parada? Então, isso é muito importante na hora que você vai fazer tomada de decisão aí de construção de máquina preditiva tanto na sua empresa quanto nas competições de Machine Learning, beleza? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.